Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a nossa campanha da República Popular da Romênia, tá galera? E olha só que legal, né? A parte socialista aqui da Espanha já capitulou em 37. E eu não sei se vocês se lembram de uma campanha que eu joguei, que essa guerra aqui continuou, tipo, até 1950, né? E ela não se concluía, e isso me fez perder a campanha. Vocês se lembram disso? Pois é, olha aqui o normal. Tá vendo o normal? Normal é isso aqui, galera. 37 de novembro, isso aqui já era. E isso aqui é o normal. Mas tudo bem. Galera, vamos lá. O que aconteceu, galera? Neste momento nós estamos justificando aqui na Tchecoslováquia, estamos justificando aqui na Romênia, tá? O tempo tá passando aqui, eu já despausei o jogo, deixo as coisas acontecerem, eu tô pedindo recurso aqui, eu não vou comprar mais nada. Nós temos um rei que fica gastando tudo, o tempo todo, tá? Tudo que nós temos o cara gasta, e é isso. Alguns conflitos ali, um monte de tranqueira acontecendo, por enquanto tá de boa. Eu já tenho várias coisas de suporte aqui, eu não vou forçar mais a barra aqui. Vamos pegar esses equipamentos. Uma das coisas extremamente necessárias aqui pra gente, pra colocar, pra começar a produzir motorizado, tá? Nós vamos precisar de um motorizadinho aqui. Por enquanto só um tá ótimo. Nós vamos começar a colocar aqui também, né? Daqui a pouco a gente vai usar alguns anti-tanques. anti-tanques vai ser necessário também. Deixa só uma fabricazinha ali acontecer, né? Antes, deixa eu fazer isso aqui. Quero eu tirar disso aqui, deixa eu ver, galera. Eu tenho bastante astilharia, da astilharia dá pra tirar. Eu prefiro começar a produzir isso aqui mesmo. Então, tira da astilharia aí, volta. Aqui, bota tudo lá, você sobe e é isso. Seja bem-vindo, Sir Bruno! Obrigado pelo Fala, meu querido. E, galera, agora que eu organizei ali, eu tô esperando isso aqui acontecer. Eu já rebalanceei aqui, né? A quantidade de equipamento que tá indo pra reforço e que tá indo pro treinamento aqui. Eu estou precisando urgentemente reforçar meus exércitos que estão aqui, né? Porque eles treinaram, eles torraram todo o equipamento que eles tinham e eles não estavam recuperando o equipamento. Então, isso pode ser um problema, né? Isso pode ser uma coisa que vá me segurar aqui, mas por enquanto tá ok. Indústria Nacional de Defesa, peraí, peraí, peraí. Ah, que é isso? Ah, é você. Tá bom. Você tá ótimo. Reforma Agrária, menos 5% de fábrica de consumo. Me parece interessante. Pega aí que é nóis. Na verdade, não, não pega, não. Eu preciso dos pontos. Eu preciso, mais do que nunca, eu preciso desses pontos aqui, galera. Então, vamos com os pontos primeiro, tá? Eu vou ter que subir um pouquinho aqui minha população recrutável, tá? Só 1.5 não vai ser o suficiente. Eu realmente preciso desses pontos aqui. Companhia de Sinai de Comunicação, maravilhoso. Eu não vou com o nível 2 ainda. Por enquanto tá muito à frente do tempo. Isso aqui tá tudo tranquilo. Galera, eu vou fazer uma coisa, tá? Que geralmente eu não faço, que é isso aqui, ó. Porque eventualmente nós vamos precisar disso aqui, tá? Eventualmente eu vou precisar. Então, eu já vou colocar aqui no radar, antes que, quando eu precisar, eu ainda não ter pesquisado aquilo ali, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai usar agora? Não. Vai usar mais pra frente? Provavelmente. Então, por isso que eu coloquei ele. 140 pontos, legal. Eu poderia pegar esse cara aqui que dá mais 5%, mas aquilo ali demora um tanto. Eu quero o teórico militar agora, tá? Beleza. Teórico militar, Iris. Teórico militar, ele vai me dar um pouquinho aqui de experiência de exército, que vai me ajudar um pouquinho. Foi uma infantaria melhorada. Talvez não tenha sido a melhor opção, mas tudo bem. A justificativa da república, dessa menina aqui já foi, legal. Que era eu ir à frente do tempo daquilo ali? Eu acho que não vale a pena. Doutrina tá tranquila e tá favorável. Isso aqui, 181 dias. Pronto, achei. Nossa, a próxima pesquisa. Até quando eu posso declarar a guerra? 24 de fevereiro de 38. Eu tenho aí 2 meses. 3 meses, praticamente. Quanto tempo que falta aqui? Faltam menos de 3 meses. Então, tá de boa, né, galera? Nós vamos conseguir declarar a guerra aqui juntinho, né? Vamos fazer isso então. Provavelmente vai complicar a capitulação dessa zona aqui, mas pra mim tá bem sossegado. Waka, você vai usar isso aqui dessa forma? Não, Waka, não vai usar isso aqui dessa forma. Waka, odeio usar isso aqui dessa forma. Deixa eu ajustar isso aqui e já volto com vocês. Ok, galera, ajustei aqui as linhas de ataque, tá? Eu não gosto de usar, como vocês sabem, o Marechal pra atacar. Eu acho que é um desperdício gigantesco. Então, por isso que eu não usei ele. Estou tentando economizar o máximo de pontos de poder político aqui porque eu preciso contratar a galera do alto comando aqui, tá? Extremamente necessário pra mim. E só vamos, galera. Vamos ver quando essa justificativa aqui terminar. Falta quanto tempo? 56, 57, daqui um ano, um mês, mais ou menos. Waka, já pensou em fazer uma série restaurando o Império Alemão? Cara, eu já fiz coisas desse tipo. Depois procura uma campanha chamada Super Blitz lá no canal, tá? Depois procura essa campanha que eu tenho certeza que você vai curtir ela. Ok, vamos ver isso aqui. Isso aqui parou, né? Isso aqui é ruim, não é tão bom assim. Mas pelo menos eu estou colocando equipamento na mão da galera. Quer saber? Eu vou dar deployment nesses caras e vamos focar em colocar equipamento aqui. Ótimo, perfeito, ok. Além disso, né, galera, nós vamos precisar de um pouquinho de ponto de poder político aqui pra poder subir a quantidade de pessoas recrutáveis. Eu só tenho 38k por enquanto, né? Isso é um probleminha. Anschluss na Áustria. Pra quem duvidava, tá aí. Tá? Anschluss na Áustria. E aí? Iugoslávia segurou... O quê? What? What? O quê? A Hungria exige direito de rearmar. Obtei um evento em a Hungria segurou o apoio romeno para rearmamento. Não, você não vai rearmar, não. Estou firme. Não rearme. Tá zoando? Não! Não, 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 não. Ok, galera. Depois de alguns save scans, eu confesso, eu realmente tive que cancelar aqui a justificativa na Tchecoslováquia. Mas isso foi bom. Quer dizer, isso não vai intervir tanto porque ao declarar guerra na... What? A independência do reino da Hungria foi garantida pela Tchecoslováquia. Cadê a Tchecoslováquia? Por que você não está entrando ali? What? Tinha uns aliados, hein? Ok. O fato é, nós vamos declarar essa guerra aqui e a Tchecoslováquia deveria entrar na guerra, tá, galera? Vamos ver se isso de fato vai acontecer aqui. Isso aqui está bem ok. Perfeito. Vamos declarar a guerra, tá? Vamos declarar essa guerra aqui. Tinha uns aliados, hein? Tomara que a Tchecoslováquia intervenha, por favor. Uma das coisas que é bem importante é que eu preciso forçar esse ponto aqui, tá? Esse ponto aqui é extremamente importante para a gente ganhar esse ponto, tá? Esses caras aqui estão bem confiantes. Nós podemos ativar isso aqui. Vamos avançar com parcimônia. Vocês podem ser agressivos no avanço. Vocês não avançam. E vocês avancem com parcimônia também. Em particular, esse ataque aqui nós vamos ativar. Tá? E vamos ver aqui o que vai rolar. Tomara que esses caras entrem na guerra. Ah, galera. Uma das coisas que eu acabei esquecendo de fazer aqui foi de colocar... Nossos aviõezinhos para andar com os nossos amiguinhos aqui, né? Deixa eu ativar todo o suporte aéreo possível aqui. Perfeito, ok? Let's go. Não! 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 Porque, galera, mais alguns save scans. E eu descobri que se eu declarasse guerra na Tchecoslováquia antes, né? Os aliados não iriam se meter. Isso não faz o mínimo sentido. Mas funcionou. Então, para não abandonar a campanha aqui, vamos continuar com isso aqui. Está bem complicado, tá, galera? Não está fácil nem um pouquinho. Mas é hora de declarar essa guerra aqui e ver se a gente consegue avançar, tá, galera? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é... É, você tem que atacar com toda a força possível, você também. Você fica quietinho aí, tá? Quietinho. Inclusive, ativa isso aqui, que vai ser necessário. E você pode ser assim também. Nós vamos ativar seu ataque daqui a pouco, né? Tem alguns caras defendendo aqui. Então, nós vamos ativar o ataque. Pronto. Perfeito. Vamos ao ataque. Essa galera aqui está defendendo. Está tranquilo. Por favor, não voltem. Fiquem aqui, tá? Vai ser necessário vocês defendendo essa ponta. Perfeito. Então, o que a gente vai fazer, galera? Eu vou declarar essa guerra aqui. Perfeito? Guerra declarada. Eu tenho que ser muito rápido aqui, porque se a Tchecoslováquia, ela espalha os exércitos dela na região aqui da Hungria, provavelmente a gente não vai conseguir furar o bloqueio. A Tchecoslováquia tem muitos soldados. Não sei se dá para ver todos aqui. Ela tem basicamente a mesma quantidade de soldados que eu, né? Só que bem equipados, né? O que não é o nosso caso. Então, eu preciso muito, meio que arrebentar com esses caras aqui o mais rápido possível. Eu vou, inclusive, dar ordens. Não consigo. Você que ataca aqui? É, você ataca aqui e você também. Perfeito. Eu vou dar algumas ordens manuais aqui, galera. Eu já volto com vocês. Um segundinho. Ok, galera? Dei várias ordens manuais aqui. Olha só. Vamos ver o que vai acontecer. Isso aqui vai ser bem complicado, porque quando a Tchecoslováquia entrar, quando essa guerra aqui se fundir, né? Na verdade, já se fundiu. Quando a Tchecoslováquia começar a colocar soldados aqui na área da Hungria, as coisas complicam e complicam muito pra mim, tá, galera? Então, eu realmente tenho que forçar esse ataque aqui o mais rápido possível, tá? Eu não tô conseguindo passar por aqui. Isso é ruim, na real. Tudo bem. Vocês, por favor, façam isso. Vou tentar segurar ali. Tomara que a Tchecoslováquia não coloque soldados nessa linha aqui. Perfeito. Hello there, Mr. Darks. Seja bem-vindo, ok? Isso aqui é ótimo. Deixa eu já dar ordens manuais aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. Ordens manuais nesse canto aqui dadas, tá? Tomara que eu consiga ir pra frente aqui. Eu acabei esquecendo de fazer uma coisinha, né, galera? Eu não adicionei aqui minha companhia de manutenção. Nós vamos precisar. Tá, vamos fazer isso aqui em Ride Away, tá? Isso aqui vai me ajudar a capturar um pouco de equipamento conforme a gente vai andando. Beleza. Tomara que eu consiga atravessar aqui antes. Consegui. Legal. Isso aqui tá tranquilo até. Mas vocês, eu vou mudar a direção de vocês. Quero que vocês venham pra cá, pra cá e pra cá. Deixa eu fazer isso aqui rapidinho. Ok? Ordens dadas de novo, galera. Extremamente importante. Extremamente importante. Um desses caras, por favor, volte. Porque a gente precisa defender esse ponto aqui. Nós vamos tomar um negócio ali que a gente não quer. Vocês estão se espalhando. Beleza. Acho que aqui foi, galera. Acho que aqui foi, na verdade. Vamos ver. Vocês estão ok. Perfeito. Esse cara aqui já tá muito bem. Obrigado. É pra Budapestes e aqui embaixo. Vamos ver se isso aqui a gente consegue capturar aquilo ali. Vai ser meio difícil de segurar os tchecos ali. Eles já estão fazendo uma pressão em mim. Mas menos mal. Consegui... cercar vários soldados desses caras. Agora eu realmente tenho que ser bem rápido. Eu vou ver pra cá. Você ajuda aqui. Até aqui. Esse cara aqui também. Esse cara tá ok. E você... É, tá bom. Tá ok também. Perfeito. Eu deveria estar invadindo essa região aqui também. Começar a cortar suprimento dos tchecos. Você... Você... É... Você eu realmente preciso que faça isso. Esse cara também pode vir por aqui. E começar a cortar a supply dos tchecos. Isso aqui é extremamente importante. Eu deveria usar meus cavalinhos agora também pra fazer isso. Deixa eu fazer isso também, galera. Um segundo. Ok. Ordens dadas. Vamos avançando aqui de pouquinho em pouquinho. Esse cara aqui não está indo exatamente onde eu quero. Por favor, venha por essa direção. Ah, não vai... Você, por favor, ataque aqui pra esses caras não... Correrem. Tranquilo. Por favor. Oh, God. Oh, não. É. Felizmente, a gente vai ter que continuar... Hum, se eu fizer isso... Se eu fizer isso, a gente tem uma chance. A gente tem uma chance de segurar esses caras aqui por um tempo. Ah, ok. Ainda há chance. Venha pra cá, e pra cá, e pra cá. Tem que ver no lado. Oh, God. Oh, não. Chegaram os tchecos. Os tchecos são um problema, galera. Eu preciso muito capturar a Hungria. Tipo, muito urgente. Urgentemente, urgente. Cara, por favor, não façam isso. Não é saudável. Não é saudável. Ok, galera. Consegui chegar lá. Eu acho que isso é o suficiente pra capturar a Hungria. De fato é. Perfeito. Ah, eu vou aproveitar aqui meus pontos, tá? E vou right away contratar o cara do ataque de exército aqui. Captula a Hungria, por favor. Ok. Perfeito. Isso aqui vai me dar bastante coisa. Mas vamos tomar todos os estados aqui. Perfeito. Maravilhoso. Isso vai me dar o equipamento que eu preciso, tá? Deixa eu ajustar as linhas aqui agora, galera. Eu já volto com vocês. Um segundo. Ok, galera. Reajustei as divisões aqui. Vamos ver se vai dar tempo de fazer alguma coisa. Let's go. Galera, vamos aproveitar aqui agora e pegar a reforma agrária. A gente já pegou todos os pontos ali que a gente queria. Deixa eu olhar uma outra coisa. Beleza. Nós temos equipamento de suporte? De fato, temos. O que é maravilhoso. Isso significa que nós podemos aqui colocar na nossa super divisão. Nós podemos colocar... Acho que o hospital é um pouquinho melhor nesse momento. Falta motorizado, né? Falta motorizado pra um caramba. Essas companhias de coisa... Seria menos motorizado, mas ainda é bastante. Antitank de suporte? Não vou nem comentar. Antiaéreo também é ridículo. Vamos com o hospital. E a gente vai colocando esses hospitais aí conforme vai dando, tá, galera? Deixa eu fazer algumas ordens manuais aqui e eu já volto rapidinho. Ok, galera. Eu redistribuí as divisões aqui e coloquei algumas ordens manuais, tá? Se isso aqui acontecer, vai ser maravilhoso. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer acontecer aqui. A gente tá em março de 38. Tá tranquilo por enquanto. Vamos deixar isso aqui acontecer e vamos ver o que vai dar, galera. Ok, galera? A gente conseguiu infiltrar aqui, tá vendo? Por trás. Estamos começando a formar um bolsão aqui, que era o nosso objetivo desde o início, né? Esses caras estão indo lá pra cima. Você, ao invés de ir lá pra cima, começa a cortar aqui, que é um pouco melhor isso aqui pra gente, tá? Corta aqui, que é bem melhor, na real. Ok, ok. Corta aí, tranquilo. Deixa eu fazer, inclusive, o reajuste aqui, porque senão a gente vai ter problemas. Cadê as bolinhas? Tá aqui, né? Eu quero até aqui, por favor. A mesma coisa nesse caso aqui, né? Nesse caso aqui eu posso deixar até aqui pra frente. Pronto, ok. Deixa essa bolinha dessa forma aqui, senão nós teremos problemas na nossa fronte aqui, tá? Só que eles vão perder a guerra porque todo o exército deles estão concentrado nessa região e a gente vai conseguir invadir aqui, né, galera? Então tá de boa. Armor de suporte, galera, vamos pegar aqui rapidinho. Isso aqui não é ruim, só algum tempo na frente, né? E nós estamos quase capitulando aqui a Tchecoslováquia porque ela literalmente abriu a porta pra gente entrar, né, galera? Eles abriram as pernas aqui, ó. Eu estou quase chegando aqui na capital deles, acho que isso tá ok. Vamos tentar pegar um pouco mais de lugares aqui. Se possível, pegue aqui. Vamos ver isso aqui também. Ok? Isso aqui é o suficiente pra eles capitularem. De fato é. Então, eles vão capturar agora. Hello there. Ótimas notícias. Tchecoslováquia capitulou. Vamos capturar tudo aqui, galera? E a gente pensa no que fazer, tá bom? Terminar. Tudo pronto. Maravilhoso. E vamos encerrar o episódio. Agora deu certo, né? Deu certo o que eu pretendia fazer. Nós temos algum tempo ainda pro próximo movimento. O único grande problema agora é nos livrarmos do tio Hitler, tá? O único grande problema agora é nos livrarmos do tio Hitler. Galera, agradeço ter me acompanhado até aqui. Aquele abraço do ar e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.